Oi, pessoal! Hoje o programa é pra tirar o fôlego da meninada. Ele é ator de Poliana Moça, um galã. Ele já fez clássicos de Ibsen e Tchekov. Italiano, veio pro Brasil pra conquistar o coração de todos nós brasileiros. Eu tô falando de Vincenzo Ricchi. Olá, Vincenzo! Tchau, Lara! Tchau, Piacere! Bemvenuto! Bemvenuto! Vincenzo tava falando pra mim que não pode só falar, né? Tem que fazer assim com a mão. Não, se não for com a mãozinha, o italiano não sai. Não sai. Tem que ser. Tá vendo? Vamos aprender com o italiano que tá aqui no canal LK. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. E eu quero saber, um italiano que veio parar no Brasil. Como é que é essa trajetória? Como que foi isso? Veio sozinho, você tava me contando, mas eu quero saber a história inteira. Bom, Lara, foi por amor. Eu vim pra um casamento, pra ser padrinho de casamento da minha irmã. E aí tava tendo um show de um rapper americano chamado Fifth Cent. Não sei se você conhece. E aí eu fui nesse show, acabei ficando com a garota lá nesse show. E foi aquela paixão de verão que se transformou de um amor de três anos. Meu Deus. Olha, existe isso, hein? O italiano veio pra ficar com uma brasileira. Existem os príncipezinhos ainda. Mas não, olha, só pra você ver. O último dia que eu tava praticamente... Minha mãe tava arrumando as malas pra gente ir embora, né? Que ia voltar às aulas. O ano escolar na Itália começa em setembro e termina mais ou menos em maio, junho. Então nós temos as férias. Dezesseis anos na época. Dezesseis anos. Isso é em 2010. Tá. E aí eu virei pra minha mãe no último dia e falei, mãe, olha, eu não vou mais. Ela, que garoto, você tá maluco? Você é seu pai, sua família, sua escola, seus amigos, seu país. Eu falei, não mãe, vou ficar. Eu acho que minha mãe pensou, ele não vai aguentar ficar 15 dias sem a mãe perto. Tô há 12 anos fora. Meu Deus. E esse romance, Vingô? Vingô três anos depois, a gente se desentendeu, aí eu me mudei de Goiânia pro Rio de Janeiro e comecei literalmente minha carreira como ator e artista aqui no Brasil. E nessa época nem te deu vontade de voltar pra Itália? Já quis ficar aqui e enraizou aqui no Brasil. Olha, eu acho que eu era um adolescente muito curioso. Foi uma experiência muito boa em todas as cidades que eu morei aqui no Brasil, né? Eu uso uma palavra que não existe, que eu me aculturizei. Eu sempre me entreguei pra cultura, sempre me entreguei pra culinária, pros sotaques brasileiros. Então, eu acho que pelas três cidades que eu morei aqui, que foi Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, eu literalmente me entreguei pra essas cidades e foi uma experiência incrível, assim. Nunca mais parei, né? Então, nessa época você estava em Goiânia? Em Goiânia, três anos. De lá foi pro Rio? De lá foi pro Rio. Deixei a pamonha e fui lá falar dois mais três. Comer biscoito globo? Biscoito. Porque lá a bolacha não funciona, só o biscoito. Mas você já era ator, você já fazia teatro, como que começou a sua carreira? Minha carreira como ator começou na escola, eu fazia aquelas peças de final de ano de escola, me apaixonei pela arte e fui buscar a profissionalização na Itália, né? E eu fui fazendo musicais, algumas peças teatrais. E aqui, quando eu me mudei pro Brasil, fui pra Goiânia e realmente o mercado ali pra atores não funciona, porque realmente não tem. Lá você chutou uma árvore e caiu cinco duplas sertanejas e três solos. Então, eu falei assim, tem que mudar ou pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo. E foi quando eu me mudei pro Rio de Janeiro. E no Rio você fez algum curso? Já foi direto pro teatro? Olha, no Rio eu me formei de novo na escola de atores Wolf Maia, onde inclusive trabalhei com o próprio Wolf. O Wolf me deu essa oportunidade de trabalhar na escola. Então, eu fui assistente de direção, fui câmera, fui cabumê, fui operador de VT. Então, nessa parte da quarta parede, eu naveguei por todas as áreas e isso só acrescentou na minha arte como ator, né? Porque hoje eu acho que eu entro num set de gravação, como a gente tá aqui com todos os nossos colegas, eu sei falar com o iluminador, eu sei falar com o câmera, eu sei falar com o nosso diretor de corte, eu sei falar com o nosso diretor. Então, eu acho que isso me aprimorou. Isso eu devo ao Wolf Maia. E no teatro, você fez clássicos de Ibsen e Tchekhov. Sim, fiz Ibsen. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi incrível, né? O Jardim das Cerejeiras, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. A Casa de Bonecas do Ibsen também foi uma experiência maravilhosa. Que fala um pouco de Nápoles, que fala um pouco das minhas origens italianas. Então, esses textos clássicos eu amo, assim. Eu sou um fanático de Shakespeare. Eu bebo muito ali da fonte de Shakespeare. Eu acho que o meu sonho mesmo é interpretar a Hamlet um dia. Ainda não tive essa oportunidade, mas quem sabe em breve terei. E isso te ajudou pra ir pra televisão? Ajudou bastante. Claramente, o teatro é a base de qualquer ator, né? O ator que não passa pelo teatro, eu acho que ele não vive a experiência profissionalizante que o ator precisa. Sabe? De entender a história do teatro, de entender a história da atuação, onde nasceu, como nasceu. E as técnicas básicas de como a gente tem que lidar com o palco, né? E aí, quando você foi pra televisão, qual foi seu primeiro trabalho lá? Olha, eu comecei... eu fui contra as regras, né? Existe uma lenda, Olara, que o ator que começa como figurante não vira ator. Eu falei assim, cara, não faz sentido pra mim eu querer trabalhar na televisão e eu não saber como é que funciona um estúdio de televisão. Sério? Então, eu falei assim, vou fazer figuração um tempo. Eu fui no Rio de Janeiro, fiz figuração em Geração Brasil durante três meses. E eu, por ser um ator muito atento, o Murilo Benício, tava gravando em Geração Brasil, me observou, assim, atento. Falei assim, cara, quem é você? Ah, eu sou 20 anos e tal, expliquei um pouco a minha história. Ele tem um amigo em Milão, a gente conversou, conversou. Eu falei assim, vou te indicar pra nossa Priscila Lobo, que tá no Recursos Artísticos, que é a responsável em fazer videocadastro na Globo. E eu fui por indicação por ele. E dali surgiu a primeira oportunidade, participação. De participação foi por personagem pequeno, pequeno até protagonista. Uau! E aí foi. E aí você fez Alto Astral. Alto Astral, que foi minha primeira novela. O Jorge Fernando me deu essa oportunidade. Foi uma participação muito pequena, mas eu encontrei-se com o Tiago Lacerda. Tiago Lacerda, olha pra você ver, Lara. Novelas brasileiras são vendidas em alguns países, mas a novela brasileira que foi vendida pra Itália, que toda italiana assistiu, foi Terra Nostra. Sim. E Terra Nostra, o Tiago Lacerda era aquele protagonista galã. Ele realmente era o sonho de toda mulher italiana. E foi a primeira novela que eu vi na minha vida. Então pra mim, ter a primeira oportunidade na televisão de contrassenar com o Tiago Lacerda foi só tipo assim, cara, como é que a vida, tudo faz sentido, né? É, o universo traz, né? O universo atrai isso. E o Jorge Fernando, nossa, ele deixou a gente aqui, mas ele é um grande diretor de televisão. Eu me lembro muito bem da cena, Lara, isso, isso, eu acho que é incrível falar. Eu tava sentado, eu não tava preparado pra gravar. Eu fui chamado, assim, pra fazer uma figuração, eu achei que era. Aí eu sentei no camarim, eles tavam me arrumando e tal, não sei o quê. O Jorge Fernando senta do meu lado e tinha um espelho. Ele começa a olhar pelo espelho, eu começo a olhar ele pelo espelho. Ele virou pra mim e falou assim, você é o Martins, né? Eu falei assim, não, 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 me chamou Vincenzo, prazer, Jorge. Não, não, você é o Martins. Hoje você vai participar da minha novela e você vai ser o Martins. Uau. Nossa, eu arrepiei inteiro. E aí quando eu entrei no estúdio, nossa, eu me lembro que me emocionei muito, chorei muito. Que legal, que experiência bacana, né? E depois fiz Babilônia, com o Denis Carvalho, que foi um personagem maior, que tinha também a possibilidade do personagem crescer no meio da trama, que como a gente sabe, novela é uma obra aberta, né? Dependendo do que o público, de como o público lida com a história, com tudo, ele vai mudando, né? E aí eu fui pra Romântico do Marcelo Melo Júnior, eu fazia o Billy, que é um rapaz da Nova Zelândia, homossexual, e sim, interagia ali. E era um núcleo com o Sharon Menezes, Bruno Galhaço, o Chay Suede, foi uma experiência incrível. Que legal. E aí veio Aventura de Poliana. Isso. Como que foi isso? Como você foi escalado pra essa novela? Eu estava morando em Los Angeles nessa época, né? Eu em 2016, após seis anos que eu estava no Brasil, eu olhei pro céu, morava no Rio de Janeiro, eu falei assim, cara, eu acho que eu já vivi tudo que eu podia viver no Brasil. Acho que eu vou me mudar, porque meu sonho sempre foi Hollywood, meu sonho sempre foi fazer cinema, estar nas telonas, eu sempre quis que minha arte chegasse pro mundo inteiro. Então eu acho que o Brasil foi uma grande curva na minha vida. Em 2016 eu fui encarar meu sonho em Hollywoodiano. Só que, claramente, todo imigrante nos Estados Unidos precisa ter um visto, principalmente os atores, né? Atores, diretores, bailarinos, tem um visto chamado All One, que é esse visto artístico que nos permite trabalhar lá nos Estados Unidos. Como eu saí no meu último dia legal nos Estados Unidos, eu podia ir pro México e voltar pros Estados Unidos, que tava tudo bem, tranquilo. Mas eu falei, ah, vou pro Rio de Janeiro, resolvo umas coisinhas ali e volto pros Estados Unidos. Deixei minha mala lá nos Estados Unidos, vim com uma mochilinha aqui pro Brasil. Nessa época, eu vim pra passar uma semana no Rio de Janeiro, fui chamado pra fazer o teste das aventuras de Pauliano. E como o teste pra mim é um grande aprendizado, mesmo quem não iria fazer uma novela, porque eu não tava com essa esperança de fazer uma novela aqui no Brasil, que eu já tinha desistido, eu falei assim, eu vou lá pra São Paulo. Peguei o ônibus, vim pra São Paulo, vim fazer o teste no SBT. Quando a produtora de elenco virou pra mim e falou assim, cara, não vai embora. Eu não tenho ninguém pra apresentar pra esse personagem que não seja você. Eu vejo você fazendo esse vinil, o Vinícius, né? Eu falei assim, tá bom, né? Vamos ficar aqui no Brasil. Eu tive que comprar roupa, tive que mandar meu amigo trazer minha mala. Não deu nem pra ir buscar as coisas. Não deu nada. E eu me mudei pra São Paulo, uma cidade que eu jamais pensaria em morar, e eu tô aqui. Faz quanto tempo que você tá aqui? Faz cinco anos já. Cinco anos em São Paulo. Que tô gravando, cinco anos que tô gravando as aventuras de Pauliana, que também emendou em Pauliana Moça. Pauliana é um clássico infanto-juvenil, né? Não sei se na sua época também, eu acho que toda mulher um pouco, né? Eu acho que uns 40, 50 anos, leu Pauliana quando era jovem. Sim. E tem Pauliana Moça. Então a Iris Abravanel teve essa genialidade de fazer Pauliana e Pauliana Moça. E eu tô muito grato, porque o Vinícius foi um personagem que caiu de bandeja pra mim. Me tirou da minha zona de conforto, vamos assim dizer. Porque o Vinícius, ele tinha um corpo diferente, um tom de voz diferente, e ele era totalmente diferente de mim. Então foi uma boa pesquisa que eu fiz pra ele. E teve uma mudança aí do Vinícius, né? De patinho feio pra galã. Eu fui o patinho feio da novela. Eu tinha uma prótese dentária e com a gengiva a mais, tinha um aparelho a mais, dentes a mais, um céu da boca a mais. Então eu tive que treinar durante três meses uma embocadura nova. Então eu tenho uma fonoaudióloga, a Camila, e lá do SBT, que me ajudou bastante nesse sentido, porque realmente era algo novo pra mim. Não só o corpo, que era um corpo totalmente desajeitado, mas fisicamente falando, né? Era o cabelão lambido, o óculos fundo de garrafa, e essa dentadura, que era bem bonitinho, vamos assim dizer, né? E aí teve essa transformação. Teve essa transformação. De patinho feio pra galã. No meio da trama. No meio da trama. E aí as fãs, como é que ficaram? Voaram em cima do galã. Olha, nessa época... Ou já voavam em cima do patinho feio. Olha, nessa época do patinho feio, você sabe o que acontecia na rua? As pessoas me olhavam, elas tinham dúvidas se era eu ou não. Porque não sabiam, né? O personagem era totalmente diferente. Elas ficavam assim, é você? Não é você? Eu falei, sou eu. E aí teve essa transformação. E depois disso, as pessoas começaram realmente a me reconhecer na rua, como o Vini, e me reconhecer pelo meu nome, que eu acho que é isso que é o mais importante, quando o ator prevalece no personagem, não é o personagem que chama mais atenção. E eu tô muito feliz de ter vários fãs, adolescentes, mirins, que quando me olham se emocionam, choram, se perneiam, fazem de tudo. É a alegria dessa geração aí de adolescentes, né? Olha, eu sinto que hoje eu sou uma inspiração pra vários brasileiros, adolescentes, crianças que sonham às vezes em se tornar artistas. E em todas as entrevistas que eu vou lá, eu sempre falo pra todo mundo, acredite no seu sonho, acredite que o impossível é possível. Porque eu fui esse garoto que saiu do nada e consegui, que eu consegui através da minha força, da minha persistência, da minha constância em acreditar. Obstáculos sempre a gente vai ter no nosso caminho, sempre. Obstáculos são medos que a gente cria, mas eu sempre tenho uma frase que eu carrego aqui, o medo não me para. Então, pra mim, medos são obstáculos. Então, descarta os obstáculos e vai em frente. E vai com medo mesmo. E vai com medo mesmo, vai, vai. Vamos fazer um jogo agora? Vamos! Posso brindar? Posso perguntar aqui? Agora! Um vinho primitivo, italiano, de la buia. Não, eu tenho que experimentar. Salute. Salute. Gente, experimente. Antes do jogo, então me conta uma coisa. Você tem uma vinícola na Itália? Eu sou sócio de uma empresa de vinho na Itália. Eu quero ir lá. Me passa o endereço. Adoro um vinho. Eu também adoro o vinho. E como italiano, eu acho que eu me sinto na obrigação, sabe, de ser embaixador de algumas marcas italianas aqui e de trazer produção para o Brasil. Eu acho que o vinho, além de adorar o vinho, na mesa do jantar de todo italiano sempre tem uma garrafa de vinho. Eu falo assim, por que não criar o próprio vinho? Não pode faltar, né? Aí eu fui atrás em criar para a minha própria marca, que chama Puccinella, que eu desenvolvi junto com a minha sócia lá na Itália. Nós temos um vinícola lá em Avelino, uma região perto de Nápoles. E estamos agora tentando importar aqui para o Brasil. Olha que delícia. Me conta, tá? Vou trazer uma garrafa para você experimentar. Que barra. Obrigada. Então vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vou te dar umas frases. Falo mesmo ou prefiro não comentar? Opa, bora. Preparado? Já teve algum desentendimento ou trabalhou com alguém que não era bacana? Ou tentou tirar o seu brilho? Acho que normal. Acho que em qualquer profissão que a gente vai encarar, Lara, sempre vai ter algumas pessoas que a gente vai se lidar bem e outras pessoas que não funcionam muito. Mas eu nunca fui aquele tipo de artista ou ator que compra briga ou alguma coisa do tipo. Eu sempre me adapto ao meu ambiente e tudo mais. Claramente eu vou encontrar várias pessoas no meu caminho, mas eu sempre tento lidar da melhor forma. E deixa a pessoa brigar sozinha, né? Deixa ela ser infeliz naquele momento. A gente vê que muitos casais se formam na televisão. É profissão propícia a isso? Já aconteceu com você? Olha, Lara, é algo bastante delicado de se falar porque quando eu vivi o Vini e eu estava de patinho feio, eu me lembro que a televisão é diferente de cinema, né? E diferente do teatro. A televisão é algo industrial, a gente tem que gravar 30, 40 cenas por dia. As pessoas são malucas. Então os atores, o ator não consegue chegar lá e ter o ritual que tem no teatro, no cinema, de entrar no personagem e depois quando acabar a peça ou a cena, de sair do personagem. Então na televisão a gente está ali gravando o dia inteiro, a gente só quer ir embora para casa descansar porque a gente realmente coloca muita emoção na cena. Então eu me lembro que nessa época eu levava muitos sentimentos do Vini para casa. E às vezes eu me olhava no espelho e realmente me achava feio, realmente eu tinha uma autoestima meio baixa. Eu falava assim, o que é que está acontecendo? Por que isso? Mas exatamente por isso, porque a gente não tem aquele tempo ou aquele apoio necessário de alguém, ou de um psicólogo, ou de um diretor, de atores, que consegue fazer esse trabalho de desligar do personagem e você se tornar aquele artista. Então eu acho que de certa forma os casais que se formam no meio, às vezes pode ser uma confusão de trazer sentimentos do personagem para a vida real. Acaba confundindo, né? Como a nossa mente não consegue diferenciar o do que é o abstrato, do que é o concreto, principalmente nós atores que trabalhamos com a imaginação, exatamente com essa criatividade, eu acho que existe esse tipo de questão que é delicada, enfim. Eu acho que todo ator realmente deveria passar por um processo com um psicólogo para quando terminasse uma obra, para sair do personagem. Para sair, para saber separar, né? É, nós temos um caso, o último caso do Heath Ledger, que ele fez o Coringa. Sim. E ele se matou, porque ele não conseguiu sair mais do personagem com aquela depressão, né? Então, como isso nos afeta e como é tão importante hoje a psicologia na arte. Por isso que hoje eu prezo muito a arte e terapia. Sim. Porque é muito importante. Eu acho que o Brasil ainda não treina isso, mas nos Estados Unidos já tem mais. E falando em par romântico, todo mundo estava torcendo para o Vini e para a Mirella. É, a Larissa Manoela, o personagem dela. E aí ela acabou saindo. Ela acabou saindo. A trama, ela realmente, o Vini terminaria com a Mirella, mas como a Larissa Bramanel quis continuar com Poliana Moça, que não era algo planejado. Veio porque veio devido ao sucesso de As Aventuras de Poliana. Ela falou assim, por que não fazer Poliana Moça? Porque existe o livro Poliana Moça. E a Larissa já tinha outros planos para a Netflix e Globo e tudo mais. Ela acabou saindo e aí o Vini ficou só e a Mirella foi para o interior. É. Mas aí os fãs, claramente, até hoje estão torcendo para que a Mirella talvez volte. Você torcia para o casal? Eu torcia muito para o casal. Os dois eram dois desajeitados que se davam bem. Se completavam. Agora voltando para o teatro. Parece que você está preparando alguma coisa aí com o meu diretor Ale Contini. É, o Ale Contini, sim. É, eu quero saber disso porque ele não me contou nada. Você acredita? Ó, novidade para você, exclusividade, né? Ela citou aqui o Ale Contini, que é um grande diretor de teatro. Eu tive a ideia de desenvolver uma peça teatral que conseguisse me conectar com esse meu público, né? Eu queria muito viajar pelo Brasil e ir até meus fãs que estão em Manaus, que estão em Fortaleza, que estão em Goiás, que estão em Minas. Então eu falei, por que não desenvolver um infanto juvenil tão famoso quanto Poliano? Sim. Aí eu fui em Pequeno Príncipe. Ah, que lindo. Porque era até loirinho o Pequeno Príncipe. Eu falei, eu vou fazer o Pequeno Príncipe. Ó, não tem cara de Pequeno Príncipe mesmo. Obrigado. Aí eu falei assim, tá, vamos fazer uma adaptação do Pequeno Príncipe. A gente acabou desenvolvendo. Eu chamei o Cacau Higino, que é um grande roteirista aqui do Brasil, que faz vários filmes, peças para a Natália Timber. Fez peça para a Bibi Ferreira, então é um cara muito interagido. Eu falei assim, vamos fazer Pequeno Príncipe? Eu falei, vamos. Aí nós desenvolvemos um lugar dentro de mim, que é essa peça teatral, que a gente está pensando exatamente de levar essas peças para as escolas municipais, privadas, shoppings, prefeituras, não só no teatro, porque a ideia é a gente levar a arte para as pessoas e não esperar que elas venham até nós. Até porque essa nova geração, Lara, os adolescentes estão muito ligados nas redes sociais, nos telefones, e não vão mais ao teatro. Nem vão mais ao cinema, porque hoje em dia assistem mais os stream e tudo mais. Exato, é uma pena. Então, como a gente quer exercitar isso, a gente sabe também de como o Brasil também, culturamente falando, economicamente falando, é bem diferente dos outros estados do que o São Paulo e tudo mais. Até de questão das pessoas habituadas a ir ao teatro ou não. Vamos levar essas peças até eles. E aí desenvolvemos essa peça. E esse incentivo à cultura, você acha que, falando em Brasil e Itália, tem muita diferença? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a Itália é um país poético, é um país artístico, é um país que é o berço do cinema, que é o berço do teatro, o palco italiano, como a gente fala aqui no Brasil, tem muita referência. Eu acho que o Brasil é um país muito jovem, muito novo. Acho que a cidade mais antiga aqui é Salvador, que tem 600 e poucos anos, né? Salvador. Agora imagina na Itália, na Europa, que são milhares de anos, não sei quantos anos tem na Itália, não sei dizer, de história. Mas tem muita história. Tem muita história, tem muito berço. Eu acho que o Brasil está caminhando para isso, né? Para ter mais cultura. Já tem muita, né? Porque se a gente ver musicalmente falando, já tem muito. Agora, artisticamente falando, está crescendo cada vez mais. Agora vamos fazer um outro jogo, tá bom? Vamos, vamos. Eu vou te dar alguns temas. São cinco temas. Você vai escolher três e aí eu te faço a pergunta relacionada a esse tema. Bora! Itália, televisão, viagem, polêmica, surpresa. Itália, viagem e televisão. Itália, o que sente falta de lá que não tem aqui? Família. Família é tudo para mim, estar perto dos meus pais. Agora que eu estou ficando mais velho lá, estou com 28 anos, eu estou sentindo muita falta de estar perto da família. Por isso que eu estou pensando muito em abrir algumas oportunidades na Europa para ficar mais perto. E claramente agora são 11 horas de avião, se não fizer uma escala, né? Agora se estiver na Europa, estou mais perto. Mas é algo que me sinto muita falta. Teus pais estão na Itália? Estão lá. E você visita bastante eles lá, eles vêm para cá? Eu tinha o costume de ir uma vez por ano, Lara, mas como veio a pandemia, e a pandemia nos obrigou a estar aqui trancados, foi pela primeira vez que eu fiquei três anos sem ver meu pai e minha mãe. E aí começa a dar, sente mais falta ainda, né? Muita falta. Quando parece que não pode ir, é que dá mais falta. Mas eu sinto falta de falar minha língua, eu sinto falta de comer minhas comidinhas, né? A mozzarela, a pizza, o espaguete italiano, o risotto italiano. Então eu sinto muita falta disso também. E os amigos, claramente. TV. TV. O formato novela vai sobreviver ao streaming? Sempre vai. A novela praticamente nasceu no Brasil, vamos assim dizer. Hoje, se a gente pegar o mundo inteiro, o brasileiro é a pessoa que sabe mais fazer novela com qualidade, com entrega, com roteiro. Eu acho que todo brasileiro foi educado a assistir novela. Eu acho muito difícil o cinema ou o streaming derrubar esse formato aqui no Brasil. É uma cultura até, né? É uma cultura. Não tem como. Viagem. Viagem. Qual foi a pior viagem da sua vida? Aquela furada que deu tudo errado. Teve alguma dessa? Uma viagem, furada. Olha, eu não digo que foi furada, eu não digo que foi a pior viagem. Mas foi a viagem que eu mais passei dificuldade, vamos assim dizer. Quando eu me mudei para Los Angeles, eu fui com um sonho lá. Eu era apenas um garoto de 20 e poucos anos, querendo viver o sonho hollywoodiano. Peguei os mil dólares no bolso e fui para os Estados Unidos. Foi embora sozinho? Foi embora sozinho de novo. Paguei uma semana de hostel e eu falei assim, cara, nessa semana eu preciso arrumar pelo menos casa e trabalho. Eu acho que eu andei, eu andei aquelas anjas inteiras a pé, procurando de trabalho em trabalho, entrando em restaurante italiano, padaria italiano, restaurante brasileiro, tudo que podia fazer. Você falar cinco línguas, então eu falei assim, tenho facilidade, por que não tentar trabalhar? Mas realmente, por questões legais, realmente muitas pessoas não abrem portas, né? Então eu acho que foi o meu pior período, vamos assim dizer, mas eu estava disposto a isso. Eu falei assim, cara, eu estou disposto a dormir no metrô pelo meu sonho. Porque eu só estou longe da minha família, só estou longe das pessoas que eu amo, só estou fazendo tudo pela arte, eu estou disposto a viver qualquer coisa para encarar meu sonho. Então foi isso. E aí você se instalou, deu tudo certo e aí foi quando você foi chamado para vir e você estava há quanto tempo lá? Isso, eu estava já há uns seis meses lá e aí eu... E nesses seis meses, como é que foi essa adaptação? Olha, foi bem difícil, tá, Lara? Eu trabalhei em vários empregos. Para você dizer, eu trabalhei vestido em estátua liberdade com uma placa de Tax Free na mão, ficava no Sinal em Los Angeles das oito da manhã às uma da tarde, assim, depois eu me emendava em outro emprego e me emendava em outro emprego à noite. Ou seja, eu tinha três empregos. Pior que o pai do Cris, né? Todo mundo deu o Cris, tinha três empregos. Mas, como eu sou uma pessoa que estudo muito a bibliografia das pessoas, eu nunca tive vergonha de trabalhar lá. E o Brad Pitt, no começo da carreira dele, quando se mudou para Los Angeles, ele se vestia de frango e trabalhava para uma empresa de franquia de frango frito. Eu falei assim, se o Brad Pitt fez isso, quem sou eu a não fazer isso e o Instituto Sota Liberdade ficar aqui dançando com a placa? Eu falei assim, cara, tudo pelo meu sonho, vamos embora. Muito bom. E foi isso. Muito bom. Referências. E agora vamos falar sobre seus projetos futuros. Vamos. Você estava me contando que tem um desejo aí de, em algum momento, voltar para a Europa. Sim. E eu quero saber se voltar para morar, ficar de vez, se tem planos de voltar para cá de novo. Olha, como dizia a Zeca Pagodinho. É Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o Zeca. É o Zeca. É o Zeca. E assim, a vida sempre me levou. A arte sempre me levou para vários lugares. Eu acho que eu nunca... Sempre tudo que eu planejei sempre deu errado. Sempre a vida foi me guiando. Você sabe que ontem me falaram uma frase? Que eu falei, vou adotar essa. A gente faz planos, Deus ri. É boa. Não é? É. Deus escreve certo e minhas tortas. Também. Então, você tem essa vontade de voltar para a Europa? Eu tenho vontade de voltar. Eu estou realmente vendo possibilidades, tanto de ir para Portugal, que é onde a minha novela também passou por lá. Tenho vários fãs em Portugal. Toda a parte africana que fala a língua portuguesa também assistiu minha novela. Tenho muitos fãs em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Inclusive, eu ali, estamos com um projeto de levar a peça até eles também. Que legal. Que eu acho muito interessante levar essa cultura para eles. E, claramente, abriu as portas em Madrid, própria Itália. Não é que eu já não tenha tentado. Eu já tentei muito abrir portas na Itália. Até porque, assim dizer, se hoje a gente for entrar na imprensa, no Google, se dá uma pesquisada, Vintinha Zurique, sempre aparece. Galã italiano, ator italiano, Vintinha Zurique na Itália. Mas, na Itália, ninguém me conhece, Lara. Na Itália, miticamente, assim dizer, eu sou um ator que saiu da Itália e deu certo em outro país. Mas, os italianos, assim, a Itália em massa, a televisão, ainda não sabem disso. Então, eu estava nessa missão, exatamente, de... Existe um italiano, gente, aqui no Brasil que deu certo, que tem vários seguidores, que faz novela, virou famoso. Por que não trabalhar na Itália, no meu país? Eu tenho muita vontade. Então, eu estou nessa, tentando até hoje. Que legal. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Obrigado. Por onde você passar, mas não esquece do Brasil. Não, jamais. A gente gosta muito de você. Eu amo, eu amo os brasileiros. Eu amo esse país, eu assim dizer. É algo que eu... O brasileiro é muito feliz, sabe, Lara? É. Eu já morei em alguns países, né? E na Itália, principalmente, tem muitos brasileiros. E todo italiano fala que brasileiro é muito feliz. Sabe, eu acho que o europeu, ele está acostumado a... Principalmente a não passar perrengue na vida, sabe? A não estar acostumada a não ter o prato na mesa para oferecer para os filhos. Ou o filho pede um brinquedo, ele não tem a necessidade de não dar aquele brinquedo para ele. Então, aqui no Brasil, a gente vê pessoas passando, às vezes, por misérias. Mas, no final de semana, está lá na laje, está lá dançando, feliz. Dançando um sambinha, dançando um forró, dançando um axé. É, isso aí. Sim. E aí, por exemplo, na Itália, vou te falar, isso é um índice muito importante para se pensar. Em 2012, teve uma crise na Europa. Na crise da Grécia e de Portugal, não sei se você lembra. Afetou bastante a Espanha, afetou bastante a Itália. Nessa época, fechou várias indústrias. Principalmente a indústria do meu pai também passou por isso. E o índice de suicídio cresceu em 60%. Porque é exatamente isso. Os pais não estavam acostumados a passar perrengue e não ter o que dá para os filhos. Entendi. Então, como os europeus têm tanto a aprender com os brasileiros? Sim. Em ser feliz, viver bem, independente da condição que você tem. Viver a vida e deixar a vida levar. Viver a vida e deixar a vida levar. Muito obrigada. Grátis, Emile. Já passou isso, né? Já pensei que ia beber essa garrafa inteira aqui. Vamos beber. Saí dançando, já que falara. A gente continua bebendo aqui. Mas antes eu tenho uma lembrancinha para dar para você. Que a nossa Carla, chefe, fez com todo carinho. Gente, a Carla é maravilhosa. Fui lá, tomei um cafezinho da manhã que ela fez. Típico brasileiro, um brigadeiro. Olha que lindo. Feito pela Carla. Olha, gente, que bonitinho. O que a Carla fez aqui, ó. Com certeza vai ser gostoso demais. Obrigado, hein, Lara. Muito obrigada pela presença. Obrigado eu. Foi um bate-papo incrível. Eu que agradeço. Eu falei que todo italiano é um gentleman. Ai, que delícia. Preciso. Olha só. E se você realmente voltar para a Europa, você vai ter que pelo menos visitar a gente aqui no Brasil. Se você me convidar para beber um vinho, eu venho. Tá convidadíssimo já. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada. Eu bati um papo aqui incrível com o Vincenzo. Grazie mille e até a próxima. Grazie a voi. Um baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.